Imagina dois supermercados. Com os dois, podes realizar a tua compra. Ambos têm os mesmos produtos e ótimos preços. Um deles vende os seus produtos, paga os seus empregados e fornecedores e o que sobra mete no seu bolo. O outro acha que é uma nova forma de entender a economia e as empresas, denominada economia participativa. Aqui, o consumidor participa ativamente na incorporação de novos produtos e novos consumidores. Com o seu esforço e compromisso, faz crescer o supermercado e a sua vez do supermercado reparte pelos seus consumidores uma parte importante dos seus vores. Imagina que este supermercado também beneficia os produtores, eliminando os intermediários e ajudando-os a vender os seus produtos até fora das suas fronteiras. Acabamos por estar numa rede oficial de consumidores onde todos participam ativamente. Todos formam uma equipa e ajudam-se para conseguir os seus objetivos. Uns conseguem a sua compra grátis, outros criam rendimentos extras, outros uma forma de autoemprego. E como pode este supermercado dividir lucros contigo? Muito simples. Todo o dinheiro que não se gaste em marketing e publicidade destina-se aos consumidores. Nenhuma empresa te paga pela recomendação de clientes. E se pagarem, apenas o fazem uma única vez. Aqui ganhas o dinheiro todos os meses pelas equipas de consumidores que criaste. Também ganhas por aqueles que eles recomendam. Quanto mais recomendares, mais vais ganhar. O Estima Pouca a Boca é o único supermercado onde o novo povo fez tudo. Vais ganhá-lo. Começa agora a convidar os teus amigos e conhecidos. Escreve-te grátis. Música Música Obrigado.